Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Vamos travar aí hoje a aula 29, tá? Essa aula é a nossa última aula de sistemas lineares, né? A gente vem trabalhando isso há algumas aulas já. Nós começamos esse trabalho, né? Vendo os sistemas 2x2, que a gente já conhecia do ensino fundamental. Depois, né? Ampliamos aí, conversamos sobre sistemas 3x3, sistemas maiores. Vimos o método do escalonamento, que permite a gente resolver de uma forma mais, acho que mais objetiva, né? Mais arrumadinha aí, sistemas maiores. E nessa aula, na última aula, a gente conversou sobre a classificação dos sistemas. Vimos que tem 3 formas diferentes de classificar os sistemas. E essa aula de hoje, ela fecha, então, com um tipo de atividade e um tipo de exercício que envolve o assunto da aula anterior, a classificação dos sistemas, né? Em alguns exercícios, o autor do exercício, né? esconde um coeficiente de uma das equações, né? Coloca uma letrinha no lugar do número. E dessa forma, ele torna o sistema, né? Impossível da gente saber exatamente a classificação dele. Mas a gente pode fazer o que a gente chama de discutir o sistema. A gente pode dizer, né? Como seria esse sistema, né? Qual seria a classificação dele se aquela letrinha, né? Que a gente vai chamar de parâmetro aí fosse determinado número, né? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Vamos fazer aí uns exemplos de discussão de sistema linear para finalizar, então, esse estudo dos sistemas, tá bom? Então, a primeira tema, ela vai mostrar aqui só, né? Tá falando aqui que discutir um sistema significa descobrir para que valores dos parâmetros ele é possível e determinado e indeterminado ou impossível, né? Esses parâmetros são essas letrinhas, então, que são colocadas, tá? No sistema, não são as incógnitas. São letrinhas que são colocadas para esconder os coeficientes, tá? Para que a gente possa fazer a discussão. Então, vamos dar uma olhada nisso daí, gente. Ah, antes de fazer também os exemplos eu queria comentar como é que nós vamos fazer, então essa discussão, né? Nós já vimos, então, na última aula que os sistemas, eles podem ser classificados de três formas diferentes, né? O sistema pode ser possível e determinado quando ele admite uma única solução, né? A forma gráfica aí desse sistema possível e determinado seriam duas retas que estão se cruzando, né? Dessa forma, assim, retas concorrentes e esse pontinho onde eles se cruzam seria a solução do sistema, né? Uma única solução. O sistema pode ser possível e indeterminado, né? Quando ele admite infinitas soluções é o caso de você ter uma reta e depois desenhar a outra e perceber que ela está exatamente em cima, assim, né? Duas retas coincidentes. Nesse caso, todos os pontos, né? Seriam pertencentes aí às duas retas, né? Todos os pontos. Então, a gente vai ter infinitas soluções, né? Qualquer número que a gente atribua ao x a gente pode achar um y correspondente e vai ser solução, né? E a gente tem o caso do sistema impossível que é aquele sistema que, na forma gráfica seriam duas retas paralelas, né? Um sistema que não admite nenhuma solução. Não existe, né? Um conjunto de solução aí, números, né? Que satisfaçam porque não há cruzamento entre as retas, né? Se o ponto de cruzamento é a solução do sistema então quando as retas são paralelas não tem solução nenhuma, né? Agora, o que interessa pra gente pra esse assunto, né? Pra discussão de sistemas é isso daqui, gente que eu fiz aqui, tá vendo? Isso daqui é um resuminho do que acontece quando a gente tá resolvendo o sisteminha, né? Então, você tem um sisteminha lá vamos supor que você tenha assim um sisteminha dois por dois, né? Então, tem lá, sei lá x mais y igual a 10 né? E aí você tem aqui, por exemplo uma letrinha, né? Por exemplo, assim, ó Vamos apagar esse A aqui eu vou usar o A pra outra coisa, hein? Então, você tem, por exemplo aqui um qualquer poderia ser qualquer letrinha vamos botar aqui um cx cx mais y igual a 20 por exemplo, né? E se você fizer a continha a gente vai a gente escalona o sisteminha e tal e a gente chega numa coisa desse tipo assim por exemplo, ó n de y igual a alguma coisinha aqui né? Alguma coisa aqui vamos supor que seja B desse jeito né? Que é o que eu coloquei aqui, gente que eu coloquei aqui, né? Então, o que que significa isso? Você tá resolvendo lá a gente elimina, né? Um pedacinho aqui esse pedacinho aqui desaparece o sistema fica uma escadinha assim fica escamanado, né? E aí a gente pega esse pedacinho de baixo aqui quando só tem uma letra, né? Pra verificar de que tipo que é o sistema E aí a gente tem três possibilidades aqui olhando pra esse pedacinho agora, né? Pra essa última equação que só tem uma letra a gente tem três possibilidades, né? Então assim, ó se esse n aqui esse número que tá acompanhando a incógnita, né? Se ele não for zero com certeza o sistema vai ser possível e determinado Tá bom? Essa é a primeira coisa que eu percebo Então você pegou por exemplo terminou assim, ó 5y igual a 10 ou 3y igual a 0 ou menos 7y igual a 50 Não importa, né? Em situações desse tipo todas elas são de sistema possível e determinado porque você pode passar um número pro outro lado fazer a continha e ter um único resultado, né? Você pode achar um único número pra colocar no lugar do y que satisfaça a equação Veja, 5 vezes 2 é igual a 10 Então esse y deve ser 2 3 vezes nada é igual a nada o y deve ser zero, né? Então aqui 7 vezes uma fração aqui, né? Aqui tá quebradinho Mas eu, né? Aqui seria menos 50 sétimos aqui Mas dá certo também Então a ideia é essa Se esse número que tá com o y não é zero com certeza o sistema é possível e determinado Agora Se esse número que tá com o y for zero eu tenho duas possibilidades pra classificar o sistema Aí se o número que tá com o y for zero eu vou precisar olhar pra o número que tá do outro lado Se do outro lado eu também tiver um zero é porque o sistema é indeterminado Veja, qualquer número que eu coloque no lugar do y aqui vezes nada vai ser igual a nada Então o sistema fica indeterminado Agora se esse número que tá aqui do outro lado não for zero aí vai ficar impossível porque não vai ter nenhum número que vezes nada vai dar um número que não é nada aqui Então é isso que nós vamos fazer nós vamos fazer essa discussão do sistema Vamos ver como é que funciona isso em exemplos pessoal Vamos usar então essas informações aqui pra gente resolver Vamos olhar aqui o nosso primeiro caso Discutir o sistema abaixo Vejam o sisteminha aqui Tá vendo? Então nessa equação de cima aqui o cara que montou o nosso probleminha aqui ele escondeu olha aqui o primeiro coeficiente ele chamou de a esse primeiro número que estaria aqui Se a gente tivesse esse número aqui conhecido a gente poderia fazer a continha e verificar que tipo de sistema que é mas a gente não vai conseguir fazer isso exatamente se a gente não souber quem é esse A Mas vamos fazer então como se a gente soubesse Então imagina que eu sei quem é esse A Vamos fazer todo o trabalho então matemático O que a gente pode fazer então? Ah, posso tentar escalonar esse sisteminha multiplicando Então veja aqui veja aqui o que eu posso fazer A gente sempre vai pegar onde tem número tem letra é difícil de pensar Então pensa aqui por exemplo é possível eu cancelar essas incógnitas se eu multiplicar essa de cima por menos 2 vai ficar um menos 4 e eu vou poder cortar Então vou fazer isso vou multiplicar por menos 2 a equação de cima veja como é que vai ficar menos 2 vezes AX menos 2 AX menos 2 vezes 2 menos 4 Y menos 2 vezes 4 menos 8 A de baixo eu vou manter igual 6X mais 4Y igual a 8 e aí eu posso fazer a adição quando eu fizer a adição eu vou ter uma única letrinha posso fazer na frente ou fazer embaixo fazer aqui embaixo fazendo a adição eu vou ter menos 2AX mais 6X eu vou somar os termos os coeficientes que estão junto com o X menos 2A mais 6 menos 2A tudo junto com o X tudo bem? menos 2A mais 6 junto com o X depois o 4Y menos 4Y some dá 0 e do outro lado 8 menos 8 é 0 também vejam essa é a equação que eu colocaria como segunda equação com uma letrinha só uma incógnita só a incógnita X está vendo? e veja como é que ela ficou então vamos lembrar lá que poderia ter ficado um número que não é 0 aqui a gente está usando o X poderia ser o Y o X o número que não é 0 junto com o X e do outro lado poderia ter um número também que não é 0 ou poderia ser aqui poderia ser qualquer número tá? o primeiro caso lá que poderia ser qualquer número né? poderia ser 0 com o X e 0 do outro lado ou 0 com o X e um número aqui que não é 0 né? então veja nesse caso aqui dá uma olhada aqui pessoal eu já estou eu já estou vendo aqui que esse número aqui é 0 tá vendo? esse número aqui é 0 então vejam aqui nesse primeiro caso o B poderia ser 0 não tem problema a única condição aqui é que o N não seja 0 tá bom? então poderia acontecer de ser desse jeito aqui né? no segundo caso o 0 e 0 poderia ser também se essa parte aqui que tem um A tá vendo? se essa parte fosse 0 e ela pode ser 0 dependendo de quem eu colocar no lugar do A isso aqui pode ser 0 né? então pode acontecer de ser 0 X igual a 0 pode acontecer de ser isso também agora essa terceira possibilidade aqui essa terceira eu coloquei uma condição assim ó que o B não seja 0 ah mas então se o B não pode ser 0 então nunca vai acontecer isso aqui né? porque eu já estou vendo que está dando 0 desse lado tá vendo? aqui já tem o 0 não tem como mudar não tem letra aqui qualquer coisa que pode mudar nessa sentença é esse pedacinho que está com o X porque tem uma letrinha A aqui eu posso colocar qualquer coisa aqui e mudar agora desse lado não tem o que mudar né? então veja essa terceira situação não pode acontecer que é a situação do sistema impossível né? olha aqui é sistema possível e determinado sistema possível e indeterminado e sistema impossível ou impossível então nesse caso não dá pessoal mas eu posso ter olha aqui ó o sistema determinado ou o sistema indeterminado né? e quando que ele vai ser de um jeito e quando que ele vai ser de outro? dependendo desse pedacinho que está aqui ó se esse pedacinho aqui não for 0 vai ficar igual esse primeiro aqui ó não vai ser 0 aqui e ele vai ser determinado se esse pedacinho que está com o X for 0 vai ficar 0X igual a 0 ah então ele vai ser indeterminado então tudo que a gente tem que saber é desse pedacinho aqui se isso aqui vai ser 0 ou se isso aqui não vai ser 0 então a gente faz o seguinte a gente pega esse pedacinho olha aqui ó menos 2A mais 6 e igual a 0 pra gente ver quem é que é esse A pra que isso aqui dê 0 olha aqui ó se eu fizer essa continha eu passo o menos 2A pro outro lado ele fica positivo e eu passo o 2 agora pro lado esquerdo e vai ficar 6 por 2 vai dar 3 veja ó ele está falando aqui então que se o A for 3 e esse pedacinho todo aqui vai ser 0 não é verdade? imagina um 3 no lugar do A 3 vezes menos 2 é menos 6 com mais 6 é 0 tá vendo? então a questão é essa pessoal eu vou escrever agora a minha resposta né a resposta é assim ó a discussão se o A for 3 o sistema vai ser de um jeito se o A não for 3 o sistema vai ser de outro tá vendo? isso por isso que a gente chama de discussão do sistema a gente vai discutir vai falar se ele for de um jeito vai ser de um jeito se o A for de outro jeito vai ser de outro jeito olha aqui ó se o A for 3 imagina o A aqui igual a 3 isso aqui vai ser 0 e aí vai ficar 0x igual a 0 cai nessa possibilidade aqui o sistema é possível mas indeterminado e se o A for não for 3 imagina que esse A aqui não é 3 pode ser qualquer número menos o 3 aí lógico que essa pontinha aqui não vai dar 0 e se ela não vai dar 0 eu vou ter um número aqui que não é 0 e aí é a primeira possibilidade quando esse número não é 0 mesmo sendo 0 esse B aqui não tem problema que seja se esse número não é 0 certeza que o sistema é possível e determinado uma única solução né então essa daqui é a resolução do exercício na verdade tá vendo? essa é a solução é uma discussão eu não posso afirmar que ele é de um jeito ou que ele é de outro porque tem esse parâmetro lá aqui que tá abrindo possibilidades né mas quando eu olho então pra esse pedacinho né e descubro quem é que tem que ser o A pra zerar aí eu uso esse esse numerinho aqui pra fazer a discussão né então se esse A é 3 vai dar 0 se vai dar 0 vai ser essa possibilidade aqui se o A não é 3 ah então não vai dar 0 aqui então é essa possibilidade aqui e aí a gente terminou né por que que não pode ser impossível porque pra ser impossível esse pedacinho tinha que ser um número que não é 0 e já tô vendo que ele é 0 aqui então não tem jeito né poderia acontecer ele ter as 3 possibilidades aqui né em uma situação ou outra poderia acontecer vamos ver aqui mais um exemplo pessoal ah só uma coisinha antes de ter de passar olha aqui ó eu achei o A3 né imagina que esse A fosse 3 aqui pessoal vamos pensar no 3 no lugar do A aqui ó olha aqui veja ó 3 3x 6x o dobro tá vendo 2y 4y o dobro 4 8 o dobro vocês percebem que essa segunda equação se fosse o A fosse 3 a segunda equação seria exatamente o dobro da primeira se eu tenho uma equação que é exatamente o dobro da outra é porque essas equações essas retas elas são coincidentes são retas exatamente iguais uma em cima da outra é o caso do sistema possível e indeterminado isso aqui gente olha só de olhar aqui a gente percebe quando a gente vê que todos os números estão aumentando na mesma proporção ou diminuindo na mesma proporção é porque as duas retas estão uma em cima da outra elas são exatamente iguais tá é por isso que a gente pode por exemplo pegar uma equação dessa aqui ó 6x mais 4y igual a 8 e dividir todo mundo por 2 e continuar sendo verdade não é continuar utilizando a equação porque na verdade né são retas coincidentes não são a mesma reta mas elas são coincidentes elas estão uma em cima da outra tudo bem tem a mesma inclinação né e passam pelos mesmos lugares tá bom então isso é só uma observação e lógico então que se eu não colocar o 3 aqui aí elas não vão ser mais coincidentes porque daí aqui não vai ser igual ao restante né então é isso que está acontecendo aqui aí ela vai inclinar de forma diferente e aí elas vão ser concorrentes vão se cruzar e o sistema vai ser determinado tá bom mas vamos lá voltando para para os exemplos né esse segundo exemplo o que que está acontecendo foi colocado dois parâmetros agora esse parâmetro lá né que vai deixar a gente não vai ter certeza aqui dessa parte mas tem o parâmetro b aqui também a gente também não vai ter certeza desse outro lado vamos ver como é que nós vamos fazer isso gente a ideia é tentar de novo né fazer o cancelamento de uma incógnita aí eu vou usar lógico esse pedacinho aqui com 2 e 3 que não tem letra né para poder cancelar acho que é a melhor forma tá bom como é 2 e 3 é um pouquinho mais trabalhoso poderia fazer o cruzamento né passar o 3 para cá o 2 para baixo multiplicar a de cima inteira por 3 a de baixo por 2 trocar de sinal uma delas para poder cortar ou eu posso fazer com o número decimal eu vou fazer o seguinte eu vou fazer a de cima vezes menos 1 e meio tá bom porque 1 e meio vezes 2 dá 3 e aí vai ficar igual de baixo vou fazer menos 1 e meio só para não precisar multiplicar as duas tá bom isso também funciona olha então vai ficar assim menos 1 e meio vezes a menos 1 e meio a x depois menos 1 e meio vezes 2 menos 3 y para poder cortar por debaixo menos 1 e meio vezes 6 menos 9 embaixo eu mantenho 6x mais 3y igual a b e vou fazer a adição de novo aqui porque agora eu vou poder cortar o y fazendo a adição eu vou ter aqui menos 1 e meio a mais 6 ou 6 menos 1 e meio a tanto faz que está multiplicando o x está vendo o menos 1 e meio a e o 6 estão multiplicando o x então eu somo os dois e continuo com o x do outro lado da igualdade eu tenho b menos 9 ou 9 menos 9 mais b vou escrever assim b menos 9 e veja de novo eu cheguei numa equação com uma incógnita só que é o x tá bom o a e o b são os parâmetros parâmetro não é incógnita são números que estão escondidos aí mas não podem variar é um único número que está aqui o único número que está aqui o x é a nossa é a nossa incógnita né o que a gente quer saber no probleminha vamos lá então ó de novo vamos lembrar lá o que está acontecendo se eu tiver um número aqui que não é zero né junto com o x ou com o y com a letrinha que sobrou igual desse outro lado esse b pode ser zero pode não ser zero qualquer coisa aqui qualquer coisa tá bom esse aqui é qualquer número qualquer número tudo bem então ó dessa forma o sistema é possível sistema possível e determinado se eu tiver o zero desse lado mais o zero do outro também o sistema é possível mas indeterminado se eu tiver o zero desse lado mas desse outro lado eu tiver um número qualquer b né mas contanto que esse b aqui esse b não pode ser qualquer um ele não pode ser zero se for zero cai nessa nessa anterior né se o b for zero eu viro isso aqui né mas se o b não for zero né então aí o sistema é impossível porque daí não vai existir nenhum número pra pôr no lugar do x que vezes nada vai dar um número que não é zero né então vamos lá voltando pro nosso exercício olha aqui pessoal o que que eu tenho agora esse pedacinho que tá com o x pode ser qualquer coisa porque tem uma letrinha dentro esse pedacinho que tá pra cá pra o lado direito também pode ser qualquer coisa porque tem uma letrinha também vamos descobrir então o que que zera esse lado e o que que zera esse lado olha aqui ó menos um e meio que nem eu fiz no anterior né a mais seis igual a zero bom então tá meio feio aí vamos melhorar aqui esse zero ficou esquisito né igual a zero né então veja aqui se eu passar o menos um e meio pro outro lado eu vou ter um e meio e o a e o a vai ser seis dividido por um e meio isso aqui dá quatro então o a tem que ser quatro pra zerar veja se eu colocar no lugar do a um quatro quatro vezes um e meio dá seis então aqui vai ficar menos seis mais seis zero né então quem zera esse pedacinho que tá com o x aqui é o quatro no lugar do a tudo bem agora vamos ver aqui no lugar do b aqui tá muito visível né mas vamos fazer também pra ficar bonitinho b menos nove também vamos ver igual a zero b igual a nove olha aqui ó se o b for um nove vai zerar esse lado também né então agora eu vou usar esse quatro no lugar do a esse nove no lugar do b pra gente fazer essas considerações aqui pra gente fazer a discussão vamos lá vamos pensar olha uma coisa gente ó quando que o sistema será que o sistema pode ser possível e determinado o que ele tem que ter pra ser possível e determinado ele tem que ter esse numerinho que tá com o x diferente de zero só isso que ele tem que ter essa é a condição pra que ele seja possível e determinado então pra isso daqui ser diferente de zero o que tem que acontecer o a não pode ser o quatro se esse a aqui for qualquer coisa menos o quatro isso aqui não vai dar zero né então eu vou escrever isso olha aqui ó se o a for diferente de zero desculpa diferente de zero não pagando se o a for diferente de quatro olha aqui ó se o a aqui ó não for quatro então isso aqui não vai dar zero e se não dando zero a gente cai na primeira possibilidade né então se o a for diferente de zero com certeza o sistema vai ser possível e determinado agora se o a for igual a quatro aí vai dar zero decimado né mas daí ele pode ser indeterminado ou impossível os dois tem zero decimado tá vendo então se o a for igual a quatro pode ser duas coisas eu vou fazer duas dessas ó fazer aqui embaixo de novo então ó se o a for igual a quatro e o b for igual a nove o que que vai acontecer o a sendo quatro e o b sendo nove vai dar zero aqui vai dar zero aqui também vai ficar zero x igual a zero e aí o sistema é vou escrever aqui ó o sistema é possível e indeterminado agora se o a for igual a quatro então é igual a quatro dá zero decimado e o b não for o nove aqui ó não for o não esse b né esse b aqui ó não for o nove isso aqui não vai dar zero nunca né se não for nove no b aqui e se não dar zero aqui acontece isso aqui do sistema impossível ó o b é diferente de zero e aí o sistema é impossível é impossível então veja ó essa daqui é a solução pra esse exercício ó a nossa discussão do sistema veja que nesse caso então eu tenho as três possibilidades o sistema pode ser as três coisas dependendo de como vai ser esses parâmetros a e b aí tudo bem então é isso que eu queria mostrar pra vocês veja de novo rapidinho ó se o a não for quatro o a não for quatro isso aqui tudo aqui não vai dar zero e não dando zero aqui certeza que o sistema é possível e determinado não precisa nem olhar pro outro lado né então só esse daqui não ser zero que o sistema dá pra resolver e determinar agora se dá zero desse lado então se o a for quatro dá zero desse lado e aí eu tenho que olhar pro outro ó se dá zero do outro também é indeterminado se não dar zero do outro ele é impossível então é isso que nós percebemos aqui né e aí tá fechado então esse segundo exemplo ora pra essa aula eu vou pedir pra vocês esses exercícios tá pedir que vocês congelem até a linha e que vocês façam pra mim esses três exercícios eu acho que é suficiente pra gente entender essa ideia né é uma única um único caso né uma única ideia aí então eu acho que não vai ter muito problema se aparecer alguma dúvida né dentro dos exercícios a gente conversa nas aulas né principalmente essa A e essa B são muito parecidos aí com o que a gente conversou né com os exemplos então façam direitinho se tiver alguma dúvida a gente vai estar conversando durante as aulas tá ora esses exercícios que ele já afirma né por exemplo aqui na número 3 determine A e B pra que o sistema ó bem parecido né pra que o sistema seja indeterminado ele já tá afirmando que ele quer que o sistema seja indeterminado né a gente volta lá e vai ver que pra ser indeterminado tem que ser zero de um lado tem que ser zero do outro então a gente monta tudo e coloca essa condição né quem é que tem que ser essas letrinhas pra que dê zero de um lado e pra que dê zero do outro né então é isso que a gente vai fazer tá bom nesses exercícios aí então gente ó tô finalizando essa aula também bom trabalho tá e até a próxima gente